A igreja de Santa Matriz, ela foi construída, ela é bem antiga, é a igreja católica. Ela é do século XV, muito bonita, é bem antigona e conseguiu manter o padrão dela. Eu gosto de vir aqui quando eu desço para o litoral paulista, praia de Itaim, muito bonita. Ali está a imagem de Jesus Cristo. Estou sozinho aqui na igreja, mas é um lugar muito bonito de se vir visitar. Ela tem a porta bem antiga, a porta de madeira bem antiga. E aqui é a Nossa Senhora da Conceição. Muito bonita também. Aqui o brasão. Ana Santa, Ana Santa. Ali já tem o confessionário, que deve ter uma tumba de alguém, né? Alguma santa, no caso, a santa aqui da igreja, né? É isso aí. Em cima tem uma imagem muito bonita também, ó. É isso aí. Tem uma outra que fica lá no morro, lá em cima, mas ela está fechada para a reforma. Outro dia eu mostro quando tiver. Outro dia eu mostro quando tiver.